Último vídeo sobre Lightroom. Hoje é o último dia dos nossos 30 dias de edição. E o que a gente vai fazer? Encerrar a imagem. Você já editou sua imagem, já fez o que queria fazer, já mexeu pra lá, mexeu pra cá, mexeu em todas as ferramentas possíveis. E agora você quer salvar sua imagem, exportar, enviar por e-mail, enviar por seu HD, enfim. Onde é que você vai? Aqui vou, opções de exportar. Não tem salvar como. Aqui no Lightroom é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Cadê o salvar como? Eu quero salvar a minha foto. Não, não tem salvar como. A gente vai exportar a sua imagem. E aqui tem várias opções. O que eu uso básica normalmente, tá gente? Vamos resumir isso aqui, porque a maioria, pra quem tá começando, não vai usar essa tranqueirada toda. Então vamos resumir. Na hora de exportar, o que eu costumo fazer? São as fotos de trabalho, as coisas que eu tenho que entregar e tudo mais? Eu exporto pro meu disco rígido, claro, aí você escolhe pra onde. Aqui tá só na área de trabalho, porque a gente tá só testando, mas enfim. Se escolhe pra onde vai, a pasta X, você pode escolher uma pasta específica. Aí ele vai escolher a pasta, por exemplo, pro meu HD externo. E aí você escolhe, beleza? Aqui ele vai pedir pra você renomear o arquivo, se você quiser. Você pode dar um nome específico a fotos do evento X, fotos do evento Y. Que fica mais fácil pra você encontrar depois. Qualidade da imagem, normalmente eu ponho no máximo, não sei porque que não está aqui. Aí você pode escolher o formato da imagem. Se é JPEG, se é TIF, se é DNG ou se é o original, que no caso seria um RAW. O tamanho da imagem. Se você quer redimensionar, dá pra redimensionar aqui já. Ah, e todas as minhas fotos tem que ter tanto de altura por tanto de largura. Você já pode arrumar aqui na hora de exportar mesmo. Pode escolher os metadados que você vai colocar. Você pode botar uma marca d'água. Enfim. E aí você exporta. É o que eu faço normalmente. Tem gente que já exporta direto pro CD ou DVD. Como eu nem tenho entrada de CD ou DVD nesse backbook que é menorzinho, nem tem como eu fazer isso. Mas enfim. E aí, pro trabalho normalmente eu faço isso. Quando eu vou fazer umas fotos pro Instagram, que eu não vou usar essa foto em outro lugar. Não é uma foto que eu vá enviar pra ninguém, nada disso. Eu envio a foto diretamente por e-mail. O processo é o mesmo, tá? Arquivo. Enviar foto por e-mail. Eu faço isso nas fotos do desafio primeiro. Coisas que eu não vou usar no trabalho. Vão ficar salvas no Lightroom. Se depois eu quiser usar pra trabalhar, posso voltar aqui e resgatar. Mas se é uma coisinha que eu quero só postar no Instagram, por exemplo, eu venho aqui. Vamos fazer o caminho de novo. Arquivo. Enviar foto por e-mail. Aí você coloca o e-mail ali. O e-mail do blog, no caso. Opa. E aí você envia. E aí aqui você pode escolher as pré-definições. Ele pode enviar pra e-mail, que aí fica uma foto pequena. Uma foto tamanho completo, que é em tamanho original e alta qualidade. Aí eu não recomendo que você envie em alta pro e-mail, porque no Instagram, por exemplo, não vai subir às vezes. Se a foto estiver muito grande, a foto não sobe. Sabe quando você tenta subir uma foto em alta e o Instagram dá pau? Então, é isso. Eu sempre faço em grande, tá? Quando vai pro Instagram, borda de 800 e alta qualidade. Por isso que as minhas fotos do Instagram não perdem a qualidade. Eu sempre cuido nisso aqui. Grande, 800 e alta qualidade. Você pode também colocar a média ou pequena. Se você quiser, você tem a opção. Às vezes é uma coisinha só que você quer enviar pra alguém. Não vai postar em lugar nenhum. Enfim. E aí você envia. Ele vai abrir uma janela de e-mail. Não preciso enviar aqui pra mim. Envia e tá enviado. Tem outras opções aqui. A gente pode até destrinchar outras dúvidas do Lightroom com mais calma em outros vídeos. Vocês podem colocar nos comentários dúvidas que vocês tenham básicas, assim, desse tipo de coisa. Eu já falei isso. Eu falei isso na live antes da gente começar esses vídeos no começo do mês. Eu já falei também no vídeo aqui no canal que, assim, esses 30 dias eram de coisas muito básicas mesmo. E que a partir daí a gente pode começar a fazer coisas mais elaboradas. Mas, então, se vocês ainda tiverem dúvidas de coisas bem simples, de ferramentas, vocês podem deixar aí nos comentários que, à medida que as coisas acontecem, eu vou fazer esses vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham utilizado esses 30 dias de vídeo, que tenham ajudado pra alguma coisa. Não esqueçam de compartilhar essa playlist com os amigos que não assistiram os vídeos. Tem 30 vídeos agora com dicas de Photoshop e Lightroom pra você usar. Não esquece de assinar o canal, dar um joinha. A gente se vê logo, logo. Acabou o março, gente. Amanhã é abril. Vamos trabalhar. Tchau, tchau.